Você e o João estão namorando ainda porque eu não estou vendo ele com você mais Manda beijos pra mim Gente, se eu contar pra vocês E é o seguinte Fala galera linda do meu coração Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasil Deixa o insta aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like Comentários que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje meus amores eu estou aqui sentadinha Literalmente sentada em frente à câmera Pra fazer um vídeo que tem muito tempo que eu não faço Que é respondendo as perguntas de vocês Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu instagram Quem ainda não segue, segue lá pra próxima Você também aparecer aqui Porque eu vou colocar o nomezinho de quem fez a pergunta E vou responder, vou tirar as dúvidas de vocês Se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo Comenta também, ó Carol, quero, 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 quero E comentem também as dúvidas que vocês têm Que eu posso pegar dos comentários do vídeo As próximas questões pros próximos vídeos Fechou? Então, bora começar A primeira pergunta vem do Lover de Bresolim Beijo, meu amor Você pensa em fazer mais uma tatuagem? Então, na realidade, neste momento eu não tenho nenhuma tatuagem Assim, que eu super queira fazer Eu sempre, na minha vida inteira, eu tinha um álbum Com todas as tatuagens que eu queria fazer Eu já sabia o lugar e tudo certinho E eu fiz Tanto que tem um vídeo aqui no canal que eu fiz seis tatuagens de uma vez só Então, realmente, eu matei a minha vontade de tatuagem Não tenho mais Eu tinha essa Era uma tatuagem que eu não sabia se eu ia fazer Se eu queria fazer Eu fiquei muito em dúvida E aí, em um vídeo aqui do canal Vocês escolheram que eu fizesse a tatuagem Aí tava lá na minha pastinha exatamente ela E no caso foi o Caio Castro que tatuou E aí eu fiz Mas foi uma das únicas que eu tive dúvidas Se eu realmente queria Eu não sabia onde Eu queria o resto, gente Eu já sabia há muito tempo Tipo, não? Eu sabia o que eu ia tatuar Como eu ia tatuar Que letra eu ia tatuar E onde eu ia tatuar Eu nunca tive dúvida E aí, é isso Não tenho nenhuma neste momento Não tenho nenhuma, tipo Nossa, mas será que eu faço Que nem eu tava com essa? E aí, como vocês decidiram Eu fiz Neste momento Eu não tenho nenhuma pretensão, não Próxima pergunta É de Jorol Slime Pretende ter filho esse ano? Gente, primeiro que eu não tenho como ter filho esse ano, né? Pra eu ter um filho esse ano ainda Eu já teria que estar grávida A gente tá no mês 5 Não tem como Não tem como Mas eu não pretendo engravidar nesse ano ainda não Porque eu quero deixar as coisas muito alinhadas, sabe? Eu tenho muita coisa ainda que eu quero realizar na minha vida Acho que antes eu quero casar Enfim, eu sou muito certinha nas minhas coisas Então eu gostaria de casar antes Ter um planejamento de um filho Estar com todas as minhas coisas muito alinhadas, assim Obviamente que se eu tivesse um filho hoje Seria o maior amor do mundo Seria super bem-vindo Mas se eu puder alinhar as minhas coisas antes De ter o meu profissional 100% Tudo certinho, tudo lindo, tudo maravilhoso Eu prefiro Então ainda não temos esses planos de ter filhos Ok? Ferreira Camilinha Gente, essa é uma pergunta que toda a caixinha de perguntas vocês fazem E eu decidi responder Gosta da Luísa, parente? Gente, sim Sim, sim, sim Eu não tenho absolutamente nada contra ela Nada mesmo Muito pelo contrário Eu e a Luísa já conversamos várias vezes Depois que eu e o João estamos em um relacionamento Então realmente, gente Não criem essa rivalidade feminina que não existe Eu gosto muito da Luísa Eu acho ela muito madura Eu admiro ela como pessoa Admiro ela como profissional Eu já falei isso diversas vezes Inclusive pra ela E realmente gosto dela Não tenho nada contra ela Parem de criar esta rivalidade feminina Por favor S Maria Paula 123 Você sonha em ir ao Big Brother 2022? Então, gente Eu já falei isso em um outro vídeo aqui Eu super participaria do Big Brother De verdade, eu acho que eu me daria super bem Porque eu me dou bem com todo mundo Tipo, eu não tenho um inimigo na minha vida inteira Nem na internet Nem em rixa Nem em nada Nada, 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 nada Eu sou uma pessoa muito de boa Eu sou muito tranquila Eu aceito as coisas muito facilmente Sabe? Sou totalmente ao contrário do meu signo Que é Ares E é briguenta Mas eu já tive essa fase E hoje eu entendo que brigar Que criar inimizade Blá, blá, blá Não serve pra absolutamente nada Nada, 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 nada Só te faz ter rancor E ter rancor é horrível Ter rancor te adoece Ter rancor te faz mal E isso, sinceramente Não é nem um pouco perto Do meu objetivo de vida Então, realmente Eu sempre fui muito tranquila Sabe? Muito calminha Eu acho que eu me daria bem Talvez eu seria até meio planta Exatamente pelo fato De que as pessoas iam vir brigar comigo E eu ia falar Tá bom Sabe? Tipo assim Tá bom Quer brigar? Briga aqui, ó Essa parede aqui Eu não tô muito afim, não Porque eu não tenho muita vontade de brigar Mas também não sei, né? Porque eu acho que lá dentro O humor deve ficar na flor da pele E aí eu acho que o satanares que existe dentro de mim Que é como chamam todos os arianos Eu chamo de satanares, gente É meu signo Mas enfim Nem é tanto assim Talvez ela flore, sabe? Se eu fosse assim Mas é sobre isso Eu super iria Super, 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 super Big Brother é um sonho da minha vida inteira, gente Eu acompanho desde a primeira edição E eu fiquei esperando eu completar 18 anos Pra começar a me inscrever E aí no fim eu já tava em São Paulo Já era outra vida E eu pensei que eu nunca mais ia poder me inscrever Por ser conhecida E agora eles facilitaram tudo Enfim Próxima pergunta Ana Carolina 212 Você e o João estão namorando ainda? Porque eu não estou vendo ele com você mais Manda beijos pra mim Gente Se eu contar pra vocês A quantidade de mensagens que eu recebo Diariamente disso No meu TikTok No meu Instagram No YouTube Em tudo No meu Twitter Tudo, 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 tudo Meu Deus do céu É tipo assim No mínimo mil mensagens por dia Pedindo se eu e o João terminamos E é o seguinte Terminamos Mentira Não terminamos não? Gente, o que acontece? Eu vivia muito na casa do João, né? Lá na mansão Debbie Quando eu estava no meu flat Eu ficava muito lá com eles Gravava com eles Fazia tudo lá com eles Quando eu achei o meu apartamento Eu decidi trazer a minha vida muito mais pra cá Então eu comecei a gravar somente aqui E o João, por livre e espontânea vontade Vem todas as noites pra minha casa Tipo, todas as noites Quando a gente começou a namorar Eu morava lá no flat Ele ia toda santa noite pra minha casa Sem exceção Aí ele começou a morar na mansão Eu comecei a ir toda santa noite Sem exceção pra casa dele E agora que eu estou aqui Gente, a gente mora sete minutos Um do outro É muito perto Ainda mais pra São Paulo Tudo é muito longe É muito perto E aí eu faço as minhas coisas Ele faz as coisas dele E a gente se encontra de noite Assiste série Dorme juntos E se ama E aí vivendo isso Que a gente se encontra toda noite Num momento em que os dois estão cansados Já desligou o celular Já desligou a câmera A gente acaba não postando Então as pessoas Elas estão vendo isso Como tipo Não, eles não estão juntos Mas a gente está todo dia juntos Todo dia real Então tirando essa dúvida Que é muito, 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 muito recorrente Não, não terminamos Tirando a dúvida Do porquê que a gente não grava mais juntos Na realidade Ele grava comigo ainda Toda vez que ele está aqui Ele acaba aparecendo no vídeo Eu gravei esses dias Uma trollagem com ele Então ele está aparecendo aqui no meu canal E eu que não estou aparecendo muito No canal dele É exatamente por isso Porque eu não tenho ido mais Para a mansão DEB Porque eles sempre tiveram os horários Todo mundo tem horário lá A Camila O Henrique A Maria Todo mundo tem horário para gravar E aí acaba que Como eu não sou da agência DEB Eu ficava meio Aleatória lá Entendeu? Tipo Eu não sou agenciada Então eu não gravava E tinha dias que eu precisava gravar Acabava não conseguindo gravar E aí eu trouxe Toda a minha vida para cá Estou muito feliz assim Realmente Tipo Está muito bom para mim Eu faço os meus horários Eu gravo a hora que eu quero Quem eu quero Como eu quero E isso realmente Está sendo incrível para mim Então Só para Tirar essa dúvida de vocês Que não tem nada a ver A gente realmente Está mais juntos Do que nunca Porém Estar juntos Não é postar Eu entendo que vocês Queiram conteúdos Que vocês queiram Principalmente os fã clubes Eles ficam doidos Meu Deus Não tem mais foto de vocês Mas realmente A gente está sempre Tipo Tão junto E tão bom Sabe Eu nem lembro De pegar o celular E fazer um story Por exemplo Entenderam? É só isso Reschilei 34 Você já pensou Em morar na mansão Debe? Então Continuando sobre isso Eu acho que eu já comentei Aqui no canal com vocês Que na realidade A mansão Debe Era minha E do João A gente ia assinar contratos Dois pagar metade do aluguel A gente ia morar juntos Na mansão Debe Antes de surgir Todo esse projeto Da agência Debe Então Desde o início O planejamento Desde que a gente encontrou Aquela casa Era de os dois morarem juntos No fim Acabou não dando certo Não deu certo o contrato E etc E aí eu vim Pro meu apartamento Que eu achei finalmente Meu apartamento Tô muito feliz com ele Graças a Deus Que era tudo que eu precisava E aí hoje Eu não passo na minha cabeça Em morar na mansão Debe Porque realmente Eu encontrei o meu lugar O João tem o lugar dele Os dois tem o seu lugarzinho E tá tudo bem E tá tudo certo E a última pergunta Que foi uma pergunta Muito recorrente também Naira Andrade Você pretende comprar um carro? Manda beijos Beijo Gente Não Eu já falei isso várias vezes Eu teria toda a condição do mundo Graças a Deus Eu tenho essa condição De ter um carro Ter o carro que eu quero Eu até vou confessar pra vocês Que eu já olhei várias vezes Já fui em concessionária E tal Ver um carro Tipo bem Que se eu comprasse Eu ia comprar logo Um conversível Bem Barbie Eu ia sair de carro branco Assim sabe Eu ia envelopar de rosa Se duvidar E era a minha cara Fazer isso Mas sendo madura E tirando essas viagens De ai gostaria de ter Eu realmente Não gosto de dirigir Não tenho por que ter um carro Aqui em São Paulo Eu amo andar de Uber De verdade Eu vou resolvendo as minhas coisas Eu acho muito mais seguro Por mais estranho que pareça Eu já tive carro em Porto Alegre Eu me sentia muito insegura De dirigir sozinha E ai Eu não teria um carro hoje Eu acho que o custo Ele realmente não valeria Pra mim nesse momento Eu já fiz esse cálculo Milhões de vezes E valeria a pena Ter um carro aqui hoje E não Neste momento não Assim Talvez Daqui um mês Se eu apareça com um Não estarei me contradizendo Mas neste momento Hoje O dia que eu estou gravando Esse vídeo Eu não tenho vontade De verdade Não mesmo Mas enfim meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Perguntas Eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau